Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gamecarfan.com.br Acesse o nosso site Ensino Fronteira Livre apresenta a história de Meridian, parte 3 Apesar do sucesso inicial dos garimpeiros, os administradores controlaram Meridian após uma longa campanha, o Movimento Patriota Livre A autoridade da administração colonial... O que é isso? Eles estão aqui também? Continua atacando Eles se escondem com combates Governador, uma mensagem de Divianathan Tem muito dinheiro investido aqui, cadê o lucro? Tem certeza que sua mãe era da inteligência? Você parece filha de um banqueiro A Lian Dorman paga gerações de ignorantes para quebrarem um vidro e ganha direitos de posse do planeta todo É um golpe demorado, mas compensa Eu devia ter ouvido meu irmão quando falou que esse emprego era uma má ideia Para recuperar um planeta cristalizado, deve-se contar com condições extremas A Lian Dorman A Lian Dorman Governador, Divianathan me convenceu a levar uma equipe para ver o que tinha embaixo da rocha Parece... parece metal Não é escória, não conheço Já lhe mando uma análise da amostra Não faz sentido o povo do Slow entrar na montanha Eles tinham que destruir o vidro A Lian Dorman 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 Tchau, tchau. Tivianathan, o Sloan disse pra forçar a porta. Ele quer ver o que tem atrás dela.